Uno Sporting 1.4 galera, hoje vocês vão conhecer esse carro aqui em detalhes aqui no canal ProLife21 então já amassa o like e vamos com tudo galera, essa aqui é a versão como vocês estão vendo Sporting tá, com motorização aí 1.4, ali na dianteira nós temos disco sólido, aqui na traseira tambor, ele tá equipado aí com essas rodas liga, a aru de 15 polegadas tá bom, aqui na traseira nós temos esse aerofólio exclusivo dessa versão e logo aqui embaixo nós temos saída dupla do escape tá bom, que deixa um visual muito bonito aqui atrás cara, gostei galera, bom, ele tem as lanternas escurecidas também tá bom, com escurecidas, adesivagem Sporting e o farol também aqui rapaziada é fumê, olha só galera, esse farol fumê é muito bonito cara, farol de milha também tá bom e vamos ver agora a mala desse carro e também o motor aqui na frente rapaziada então vamos que vamos abrir essa mala e vocês vão ver o espaço que a Uno tem aqui no porta mala galera vamos lá então aqui atrás galera, são 280 litros tá bom, de capacidade, aqui tá com um gás de 8 polegadas e agora vamos lá conhecer o motor à frente dessa Uno tá bom galera, vamos lá então conhecer esse motor, vamos abrir aqui, esse aqui é o Léo, o proprietário aí do veículo da Uno Sport tá bom que inclusive galera, essa Uno aqui está à venda tá, vou deixar mais informações na descrição pra vocês verem aí tá bom o contato dele e o valor também tá, esse motor aqui como vocês estão vendo é o Fire 1.4 tá galera, o Fire 1.4 e eu vou falar mais detalhes pra vocês dele lá na cabine, aqui uma coisa que eu gosto bastante né, na Fiat que vocês já sabem é a manta que ela sempre coloca aí nos carros dela tá, tanto aqui e aqui embaixo também tá, pra melhorar o isolamento acústico lá dentro do veículo valeu galera, então agora vamos pro que importa rapaziada, é eu sei que vocês querem também vamos andar um pouquinho nesse carro aí, Uno Sporting e vamos ver uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês galera é que o seguinte, esse carro aqui ele tem esse nome Sporting mas no motor nada mudou galera, o que que mudou aqui de fato foi a suspensão dele o que que houve com a suspensão? A suspensão são 2cm mais baixa tá bom do que a original tá bom 2cm mais baixa e as molas também são um pouquinho mais rígidas pra melhorar aí a rigidez do carro porque a Fiat tem fama daquele carro mais molengão né galera, então nesse aqui ela deixou um pouquinho mais firme um pouquinho mais assentado no chão, mais firme, então vamos ver se que que a gente sente lá dentro na prática então galera, estamos aqui a bordo da Uno Sporting 1.4 galera, e aí como é que é esse motor em funcionamento como é que é a questão do câmbio aqui, se é longo, se é curto, vou falar um pouquinho mais pra vocês nesse vídeo aqui tá bom galera, em questão aqui ele tem regulagem no volante, tem ar-condicionado, tem direção hidráulica tá aqui o painel é da categoria já, é de plástico, não tem jeito, essa categoria todos os carros são assim tá bom e esse carro aqui galera, o motor dele, que acompanha esse carro aqui, a versão Sporting é 1.4 tá, que tá o mesmo motor da Uno Way também, é o mesmo motor que é o Fire Evo 1.4 tá, esse motor tem 85 cavalos na gasolina e no álcool ele ganha 3 cavalinhos a mais que vai pra 88 cavalos tá ele fica um pouquinho mais esperto e galera, assim, ele é, dá pra sentir que ele ó e tá no GNV e tá no GNV né, com detalhe, tá no GNV, tu sente ele ele tem uma saídinha, assim, pelo que eu vi, depois dos 3 mil giros aqui ele, ele, dá pra você dar uma andada com ele, ele responde mais, ele fica mais esperto tá, vamos ver uma saídinha assim, tirar um pouquinho passou dos 2 ali galera, 3 giros, ele já começa a ficar mais esperto então quer dizer, você sabendo trabalhar com o câmbio, é o motor 1.4 né dá pra ir tranquilo com o carro e o câmbio, a questão do câmbio aqui galera, o que acontece? eu aprendi, pra quem não sabe né, nesse carro aqui, numa Uno Vivace na autoescola e eu percebi que o câmbio era bem longo não tão longo quanto esse aqui, esse aqui eu não sei se eles mudaram alguma coisa mas tô sentindo, esse aqui é um pouco mais curto, tá um pouco mais curto, eu não sei né, também tô pegando muito Fiat acho que eu tô me acostumando com a Fiat mas assim, são engates precisos galera ele é um pouquinho longo, mas tem engates precisos em comparação com o da Volks, Gol, Polo, Voyage esse aqui é um pouquinho mais longo, mas tem também uma precisão aí ao passar as marchas, tá esse carro aqui galera, a versão Sporting, o que acontece? ele tem a suspensão um pouquinho mais baixa do que os normais, as Uno Vivace, né essa versão Sporting, eles colocaram uma suspensão aí, dois centímetros mais baixo, tá então isso aí, eles mexeram na mola e também no amortecedor os carros da Fiat, como vocês sabem né, um pouquinho mais molenga um pouquinho mais molenguinha, mais conforto né preza um pouco de mais conforto mas esse aqui eles quiseram dar um pouquinho mais de rigidez pro carro mas assim, um carro que tá rígido, tá show de bola mas ele ainda tá gostoso ainda tá aquela, olha a saidinha eu vejo bastante pela saída do carro galera porque pela saída do carro eu consigo ver se ele dá aquela pancada nas costas e no caso eu não vi com esse daqui esse carro aqui galera, ele tem 995 quilos, tá é quase uma tonelada aí e o 0 a 100 dele, pra quem tiver curiosidade o 0 a 100 dele é de 11 segundos 11.2 segundos, mais ou menos, tá e o consumo dele, eu sei o consumo dele no etanol galera o consumo dele no etanol sai em torno aí mais ou menos de 7, 7.5, 8 km por litro, tá então sente aí um pouquinho barulho do motor se você quiser passar pro etanol, é só clicar só pra cá, vai passar pra cá né ele vai virar uma bola laranja show, vamos jogar aqui no etanol então galera vamos ver aí foi não, joga pro outro lado vamos ver a diferença foi, tô todo pro outro lado clica lá, tudo pra cá foi, agora tá no etanol agora, agora olha o barulhinho galera caraca ele responde bem cara ele responde bem ele responde bem ele te dá um uma espancada pra trás cara eu gostei cara eu tava no GNV eu tava no GNV e eu tava achando tranquilo mas assim é o que eu falo né pra cidade galera pra cidade irmão isso aqui tá pô show de bola cara um cara com um carro desse aqui na cidade vai tranquilo volta ar-condicionado gelando gelando rapaziada vamos fazer aquele teste aí do barulho do ar-condicionado vamos fazer joga aí 2 velocidade 2 no 4 tá no 4 tá na velocidade 4 galera olha o barulho do ar-condicionado vamos jogar aqui velocidade 2 3 3 2 a 2 você não não ouve cara 2 né tá ali você não some você não eu geralmente deixo na 2 na 2 mesmo é na 2 ó vai tranquilo começa no 4 pra ele gerar bastante depois quando já tiver geladinho tu volta pra 2 e galera não escuta mesmo tô tentando escutar aqui não escuta na 3 já sobe um ruído beleza já venta mais mas na 2 seria o ideal mesmo pra você andar não sei também no sol né é porque não tem isso filme ah não tem isso filme né tem isso filme sim tô vendo tão caro tô acostumado com o meu que eu olho pro lado é escuro breu então tô acostumado com o meu nem parece até que esse aqui tá sem então quer dizer galera é um carrinho legal aí pra muito legal cara eu gostei de falar assim cara é Fiat né Fiat é eu gosto dos carros da Fiat são carros que tem um conforto a mais e esse carro aqui veio com essa proposta que mudou assim adesivos mudou ali o escape ficou maneiro mas o motor continua o mesmo tá bom rapaziada então é isso foi mais um videozão aqui no canal ProLife21 espero que vocês tenham gostado se gostou amassa o like e vejo você no próximo vídeo obrigadão Leandro pela oportunidade meu parceiro e galera lembrando esse carro aqui ele tá à venda tá contato aí e valor na descrição valeu vejo você no próximo vídeo fui